O prefeito Edivan Brandão, acompanhado da vice-prefeita Graciette Lisboa e do deputado estadual Roberto Costa, vereadores e secretários e técnico do programa Mais Médico da Faculdade Pitágoras, visitaram na última quinta-feira, dia 14, os hospitais Socorrão, Materno Infantil, Hospital Laura Vasconcelos, UPA do município de Bacabal. O objetivo da visita foi uma visita técnica para avaliar os futuros ambientes de práticas dos alunos do curso de medicina do município. Após as visitas, foi realizada uma reunião no auditório da prefeitura, com a apresentação de dados relevantes sobre a implantação do curso. Está cada vez mais perto o sonho de efetivação do tão esperado curso de medicina em Bacabal. E agora a Pitágoras veio, que é uma grande faculdade do Brasil, é uma multinacional, ela veio a Bacabal para ver a situação do sistema de saúde nosso. Nós visitamos o hospital municipal, a maternidade, o hospital regional de Bacabal, o Laura, e viemos aqui na UPA, que também deve funcionar por determinação do prefeito futuramente, o novo Socorrão de Bacabal. Então, estão averiguando toda a estrutura, digamos assim, clínica da cidade de Bacabal, da área de saúde, do sistema de saúde do município, para que eles possam fazer o início da implantação desse curso, como eu disse, é um grande sonho da cidade de Bacabal. Para o deputado estadual Roberto Costa, o momento é de alegria, uma vez que o parlamentar disse, está há mais de 10 anos lutando por essa conquista. Essa é uma luta que nós estamos travando já há quase 9 anos, quando a gente conseguiu pela primeira vez, através do senador João Alberto, a autorização do Ministério da Educação para que fosse implantado um curso de medicina na cidade de Bacabal. Na época, inclusive, era pela Universidade Federal do Maranhão. Os três municípios escolhidos na época tinham sido Imperatriz, Pinheiro e Bacabal. Mas, em função das situações aqui de gestões, a gente terminou perdendo esse curso. Imperatriz conseguiu a implantação na Universidade Federal, Pinheiro também, através da Universidade Federal do Maranhão. Só que depois nós continuamos a nossa luta e aí o Ministério abriu o edital e colocou Bacabal como uma cidade também, mais uma vez, que poderia ser atendida cinco anos atrás. O processo se iniciou, Bacabal, Santo Inês, Chapadinha e Açailândia. E também teve uma paralisação por quase dois anos, em função do problema no Tribunal de Contas da União, que entrou pedindo a paralisação. Mas, depois de muita luta, nós conseguimos que esse curso fosse autorizado. Em dezembro, saiu a relação final, no dia 28 de dezembro de 2018, das cidades que seriam beneficiadas. E, quando foi agora, em janeiro, final de janeiro, a Pitágoras, ela conseguiu ser classificada e ganhou o direito de fazer a implantação do curso de medicina em Bacabal. Já assinaram o contrato, elas têm exatamente 18 meses para fazer a implantação do curso, 18 meses no máximo. Esse curso vai atender toda a região, todo o Maranhão. E eu tenho certeza que os estudantes de Bacabal, os jovens de Bacabal, terão uma prioridade, inclusive, para mim, nesse sentido, de optar, em vez de fazer em outros estados, fazer aqui na nossa cidade. Eu fico feliz porque é um empreendimento importante, é um reforço no sistema educacional de Bacabal. Bacabal, que é uma cidade hoje que já tem cerca de 15 faculdades. Bacabal é a grande formadora do ensino universitário, hoje, nesta região. E o curso de medicina vem coroar todo esse sistema educacional. Isso foi uma luta de todos nós, com o prefeito Edvão Brandão, inclusive, de Brasília, com o senador João Beto, com o deputado João Marcelo, para que a gente pudesse chegar neste momento de ver esses sonhos sendo concretizados. E a visita técnica que a Faculdade de Pitágoras faz hoje em Bacabal, exatamente para finalizar todos os procedimentos que ela precisará fazer para a gente concretizar futuramente o início dessas aulas aqui na cidade de Bacabal. O prefeito Edvão Brandão afirmou que o curso de medicina em Bacabal irá beneficiar a futura geração de médicos de toda a região. O curso de medicina é um grande sonho da cidade de Bacabal. É um sonho que está sendo realizado, todo mundo junto, em prol desta realização, deste sonho. O curso de medicina para Bacabal, quem não quer, tanto eu esperava, mas graças a Deus está chegando ao nosso município. Nós temos que agradecer em primeiro lugar a Deus e todos aqueles que uniram para trazer o curso de medicina para Bacabal. Vai funcionar na Pitágoras, esta empresa que vai dar esse curso para a cidade de Bacabal, o curso de medicina, que nós que temos filhos, que temos o sonho de ser médico de Bacabal, chegou o momento. E estamos juntos, temos só a proposta de ver uma cidade melhor. E aqui estamos também visitando os hospitais do município e agora neste momento visitando o hospital do estado. Falando em estado, a gente tem feito uma grande parceria com o estado. A minha pretensão é de chegar ao governo e dizer para eles que vamos trabalhar juntos em prol de uma cidade melhor. Já conversei, mas tenho certeza que na próxima semana sentarei com o governador para confirmar esta parceria município-estado. Isso é o meu desejo e tenho certeza que nós vamos realizar o sonho do povo de Bacabal fazendo esta parceria município-governo do estado. Ele tem demonstrado para nós que quer ser parceiro do município e eu não tenho dúvida que vai ser a melhor parceria, governo e prefeitura de Bacabal conciliando para fazer uma cidade melhor.